O governo e a sociedade civil na Zambésia pretendem ver a juventude mais comprometida no processo de construção de uma sociedade livre de corrupção. A corrupção ainda continua a prevalecer nas instituições públicas e privadas, prejudicando os menos afortunados a acessar os serviços básicos, facto que tem vindo a promover a desigualidade social e manchar, sobretudo, a atuação da administração pública. Eu penso que não agradeço a ninguém, mas a ninguém mesmo, construirmos uma riqueza com base em meios fraudulentos, com base em corrupção, com base no tráfico de influências, com base no nepotismo, entre outras formas que marcham, sobretudo, a atuação da administração pública. Infelizmente, muitos de nós jovens estamos preocupados em alcançar riqueza de forma fácil, infelizmente. A integridade do Estado é colocada em causa sempre com o funcionário público, cede a tentação de práticas corruptas, disse Mafumo. Quando, por exemplo, funcionários públicos cedem à tentação de práticas corruptas, nisto, a confiança ao cidadão depositado no governo e em outras entidades desaparece. Esta erosão afeta a credibilidade do Estado e compromete os avanços almejados. A corrupção cria um sistema onde os direitos básicos são vendidos a quem pode pagar, enquanto aqueles que realmente precisam são deixados para trás. Sendo a camada social maioritária no país, a juventude é convidada a assumir um papel preponderante na luta contra a corrupção. Quando investimos na juventude, estamos a moldar a integridade do amanhã, pois estaremos a formar este perfil. É com esta visão que apelamos aos jovens moçambicanos para se tornarem embaixadores da transparência e da ética, repudiando comportamentos desviantes e denunciando práticas corruptas. Portanto, é essencial que se tornem os guardiões da integridade, defendendo valores de honestidade, responsabilidade e justiça. De igual forma, os órgãos de administração pública foram estados a pautar pelo respeito aos princípios da legalidade. Excelências, para terminar, apelamos às autoridades competentes aqui presentes e no geral para que sejam vigilantes em suas instituições, pautando pelo respeito aos princípios da legalidade, transparência, integridade e honestidade, prestação de contas, respeito pelo patrimônio público, de modo a que possamos demonstrar à nação que o crime não compensa. O Estado e a sociedade civil manifestam repúdio a todo tipo de corrupção, apelando a cada cidadão a se tornar um agente ativo de mudança.